Oi meninas, eu tô aqui pra mostrar meu look de hoje pra vocês. Hoje é o dia da minha consulta mensal de diabetes e hoje eu vou ao hospital. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou, tá bom? Eu estou com um casaco, né, um sobretudo, que ele é assim ó, tá? E aí tirando ele, eu estou com uma bata, vestidão, bata, o meu cinto deveria estar aqui, mas é porque eu tô um pouco magra, ele tá caindo, tava até do lado contrário. E uma calça, skinny, e uma blusinha, aquela blusinha que tem gola de renda ó, né, luvinha, ela vem de manga comprida aqui a blusinha. E aí eu coloquei aquele cachecol. Ah, pras meninas do Japão, eu comprei esse cachecol no Hyakuen, na lojinha do Hyakuen do Kyando. Tá? Tem de toda cor. É bem legal, né, bonitinho, né? E eu quero dizer pra vocês que hoje eu tô feliz, sabe? E o melhor de tudo é que eu tô feliz pra saber porquê. Eu tô feliz hoje, não sei. E olha que eu vou trabalhar amanhã e eu tô feliz hoje. Pois é. Então, tipo assim, eu queria mostrar pra vocês meu look. Mostrei, né? Deixa eu colocar meu cachaco de volta. Ah, e falar que a temperatura de anteontem pra ontem caiu 10 graus. Era de manhã, tava fazendo 13 graus. E ontem caiu pra 3. Então, é. Não tem como escapar. O inverno chegou. E a gente só tem que se agasalhar. Isso. E... Nossa. Eu quero agradecer. Agradecer de novo, de novo, de novo. Tá? E deixar um beijo pra vocês. Eu não sei se eu vou gravar mais um vídeo agora. Eu tô aproveitando pra gravar vídeos, porque hoje eu tô de folga. Amanhã eu vou trabalhar. E domingo eu vou pra aula de direção. Então, eu tô aproveitando pra gravar os vídeos. Bastante vídeos hoje, pra deixar pra vocês assistirem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu look. Ah, eu torci o tornozelo. Eu estou com o tornozelo torcido. Eu torci o tornozelo na manhã de quarta-feira, subindo num banquinho pra limpar em cima da geladeira. É, eu sou uma dona de carro. Sou uma pessoa que ama um espanador, um rodo. Pena que eu não tenho rodo. Mas eu amo. Eu gosto de jogar água. Pena que aqui não pode jogar água. Mas é isso. E depois eu conto pra vocês. Mas eu estou fazendo fisioterapia e meu pé tá ficando muito bom. Tchau, gente. Beijo. Espero que vocês tenham gostado do meu look, tá? E clica. Se gostei, clica aí, tá bom? Beijo, beijo. Bye. Tchau, tchau.